é isso que ela já beleza mais um vídeo do canal como aqui jogando o conflito vete não muito pra ele rapaziada como que vamos tem que lembrar qualquer os botão aqui vamos lá já bom inter de ângulo a hora de carregar você já vê aí pertinho e aí você já vê qual que é o botão já fazer um bagulho não é e eu sou isso aqui ó e tem um cara aí na frente o que eu gosto de ver se eu matou ele o botão aqui vai vendo aí como é que chama o cara para você o carinha tá quadrado ali que ele não tá vindo e aí o exenso eu vai vir no botão não atira atira não sei nem qual que é a gente atira para ver o mistério do jogo e não faz aí também o cara que eu não sei como é que eu levanto daqui ó e aí eu vou por aí não você vai por aí eu vou para o outro lado eu já sei o botão de troca de arma vou por aqui e não mata eu esqueci como é que atira eu também Eu esqueci, eu sei, peraí eu tenho que ver. Mataram o cara na minha frente. Pare de gastar os bagulho a toa, aí não vai dar pra jogar. Eu tô tentando ver como que atira. Não, o que atira é fácil, Pé. Qual? Ah, é sempre o mesmo. Ah, mas é que... É que o meu é, eu tô jogando teclado, né? Ah, tá. Vou ficar de olho por aqui. Já tá pelo outro lado. Ah, já acharam eu, já. Cadê, cadê? Não aparece aí, não. Chama os caras pra vir. É esse aqui mesmo. Nossa, meus botão tá tudo o contrário da outra vez que eu joguei. Nossa, olha o meu outro personagem, tá? Tá lá do outro lado. Não, é só você chamar, não precisa trazer ele. Ah? Não. Vai lá, já mataram o seu carinha já. Agora chamo o cara pra vir te curar, velho. Ah, meu carinha tá me ajudando enquanto eu não sei como é que atira. Meu Deus. Tá, eu tô abrindo por aqui. Não, essa daqui é a parte errada. Ah, achei como é que atira. Essa daqui é a parte... Eu vou salvar o personagem. É, eu salvo aqui, né? Eu salvo aqui, né? Você salvo? Salvo aí, velho. Mas eu já tô trazendo esse personagem aqui também. Ah, eu não tô conseguindo curar o cara. Ah, eu não tô conseguindo curar o cara. Pega ele e chama o cara pra vir te curar. É mais fácil, pai. Como é que eu não sei chamar ele, velho? Ué, pega ele e chama. Norma. Pega o carinha lá. Muda de carinha. Hum? É só você chamar o cara pra vir. Olha lá, aperta aqui. E aperta o A. E aperta o X, olha. Olha, é só esperar. Enquanto isso, eu vou indo na frente. Ixi, o rosto tá lá atrás. Aí, tá chegando. Nossa, tem que ir. Bom, agora eu posso seguir. E aí, eu vou sair. Ah? E aí, eu vou sair. Ah, tem que ir. Ah, tem que ir. Ah, tem que ir. Tem gente aqui? Relaxa, relaxa. Tem ninguém não. Tô vivo limpo. Não, por favor, você atirando, hein? Vem comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tem isso não. Tem nela. Já peguei. Já matei também. Já? Eu tô seguindo o caminho, você tá vendo? Ó, não vem não. Quê? Nossa senhora, o cara ali tá... É eu? Vem, pode ir. Eu só sei se você fica em pé, ó. Não, meu. Eu tô em pé. Não tá, não. Não? Ah, eu tô agachado. Deve ser o triângulo, só você viu. Não, o triângulo é pra me tirar pra minha arma. Deixa eu ver se ele tá vendo. É. Vai vir um monte aqui, ó. Viu? Eu tô indo. Tá pegando. Agora eu vi. É o... É o quadrado que tem que... Espera aí, Boom. Você vai botar pra outra por você. Só arma aqui. Aqui, ó. Tá pegando. Ah, entendi como que... Tô afetando. Tá pegando. Ih, hein. Tchau. Tchau.